Amanhã tem jogo de Copa do Brasil no estádio Albertão, o River enfrenta o Fluminense do Rio de Janeiro e o Fábio Lima explica pra gente como é que vai ser esse jogo. Olá, você que acompanha a TV Cidade Verde, a Copa do Brasil começa amanhã com o jogo entre River e Fluminense em Teresina a partir das 8h30 da noite. A partida vai acontecer no estádio Albertão. O Fluminense desembarcou pela manhã e fez um treino à tarde no local da partida. Antes disso, o volante Ayrton conversou com os jornalistas a respeito da expectativa por uma classificação para a próxima fase, derrotando o time Piauiense. O professor Diniz chegou aí no começo do ano, está implantando a forma de jogar. Quanto dentro, fora de casa, a gente sempre busca a vitória, sempre busca o jogo e não vai ser diferente amanhã. A gente vai buscar a classificação e voltar pro Rio pra pensar no próximo jogo. Aqui no River a situação é essa. E é toda tarde, treino fechado pra imprensa quando começa a parte tática. A imprensa pode registrar somente algumas imagens antes da atividade começar, além de conversar com os jogadores e a comissão técnica nas entrevistas coletivas. O River precisa da vitória contra o Fluminense se quiser passar de fase na Copa do Brasil. Vamos ouvir o que dizem alguns dos jogadores que vão entrar em campo amanhã defendendo o Galo. A gente teve jogos aí que, de todas as possíveis coisas que poderiam acontecer, a gente ficamos com jogador a menos, enfrentamos chuva, acho que vento. A gente tá pronto pra qualquer tipo de jogo. Então, acho que se a gente se manter concentrado ali do início ao fim, a gente pode fazer grandes coisas assim e sair com essa vitória. A gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, a gente sabe dos profissionais que estão lá, mas a gente também tem que mostrar nosso valor, a gente também é uma equipe muito boa. Apesar da gente não ter vencido ainda, mas a gente sabe que estamos no caminho certo e daqui a pouco as coisas vão se encaixar e as vitórias vão vir e a gente vai embalar também.